Olá, queridos e queridas! Estamos aqui para mais um review, mais um vídeo de uma compra realizada no Shopping. Galera, hoje a compra foi de um tênis masculino, um tênis muito utilizado, que tem um preço muito alto no mercado quando se trata do tênis original. E quando se trata do tênis, uma répoca é um preço mais acessível. Bom, galera, estou falando nada mais, nada menos do que o Nike Air. Esse Nike está sendo utilizado, comprei no Shopping, assim, por um preço bem mais baixo. Eu estou deixando aqui o link na descrição do vídeo para a compra no Shopping. Galera, aqui na cidade tem umas lojas que vendem tênis réplicas, né? E imitações, e não tem tanta qualidade como esse que eu comprei pelo Shopping. Gostei bastante, veio com etiqueta, tudo bacana, tudo certinho. Eu pedi no tamanho 41. Veio muito bem, muito bem feito, você vê o fundo dele. Está bem costurado. Gostei muito, porque não tem... Geralmente você encontra aquelas réplicas que tem sujo de cola, a costura está mal feita, está mal colado, e esse não. Está um tênis muito, muito bem feito. Então, até os detalhes dele estão muito iguais ao original. Eu gostei bastante, gostei bastante para vocês. Aqui é o outro, também veio impecável, sem defeitos. Veio o cadastro, certo? Veio também, achei interessante, que é muito difícil de encontrar. Aqui, na cidade, aqui, ele veio até com a fivelinha dele. Achei bem interessante isso, além do cadarço. Quase um pouco fino, mas isso aqui é por causa do tênis mesmo. Galera, pesadinho, viu? Não é que é tênis leve, não. Pesadinho, isso é bom, porque quer dizer que o tênis vai durar um pouco mais. E é um tênis muito bonito, hein? Para estar utilizando. Para festas, no dia a dia, não sei se recomendaria, por causa de ser um tênis mais duro, mas para festas, para lugares que você não vai ficar em pé por muito tempo ou não vai ficar por longas horas. Tá aí um tênis muito interessante de estar comprando e combina, assim, praticamente com todas as roupas. Galera, esse foi mais um vídeo. Só que ele está mostrando para vocês mesmo o tênis. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Dê seu joinha e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!